E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana Agora o Gomu Gomu no Stamp Então, vocês selecionam aí o seu skin aí de Luffy, Johnny Spice Está ali bonitinho aí os Cleo Mod E para ativar, eu vou fazer aqui essa distância Vou fazer aqui mesmo, nesse veículo Segure a tecla Space, a tecla de barra, de espaço E aperte a letra I Então vamos lá Muito bacana aí, ele dá um super chute bem potente Vamos fazer aqui, nesses outros veículos Vamos lá Vamos lá Bem legal! Tentar bater bem no meio dos dois aqui, ó. Isso aí galera, quem quiser, é só baixar aí e instalar no seu gênero. Tentar bateria! Tentar bateria! Tentar bateria! AAAAAAAAARGH!